Com o passar dos anos, é normal que o nosso corpo passe por um enfraquecimento muscular e perda óssea, o que nos deixa mais propensos a passar por um acidente doméstico. Dados da Universidade Federal de São Paulo apontam que durante a pandemia saltou de 13 para 30% o número de pessoas com mais de 60 anos que caíram de forma recorrente. Para falar mais sobre medidas que podemos tomar para evitar acidentes domésticos, converso com a médica ortopedista do Hospital Israelita, Albert Einstein, e do Instituto Cohen de Ortopedia, doutora Camila Cohen. Bom dia, doutora Camila, bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bom? Oi, Vania, bom dia a todos os ouvintes aí na Manhã na Rio. Bom dia. Com certeza, Vania, porque a gente sabe que uma das causas que a gente tem de aumento da queda dos idosos é eles ficarem no próprio ambiente domiciliar, né, sem conseguirem ter acesso a outros terrenos irregulares, a outras saídas, a outros locais. E, claro, o sedentarismo também aumenta muito a quantidade, né, e faz esse valor subir de maneira estrondosa aí nos últimos anos, com a pandemia, nesse último ano, né, que já passou mais de um ano. Exatamente, é. Por conta da pandemia. É verdade. Sem dúvida nenhuma, isso sim. Seria uma quarentena e passou do ano, é verdade. Doutora, na sua visão, é necessário que o imóvel, por exemplo, passe por adaptações ao longo dos anos, com o objetivo de acolher de melhor maneira os idosos? Esse ponto é perfeito, perfeito, Vania. Sim, existe uma necessidade de fazer uma mudança no ambiente domiciliar dos pacientes, né, aquele tapetinho que está ali, precisa ser retirado, precisa usar tecidos antiderrapantes, precisa ter apoio, se tem uma escada, principalmente com corrimão. O banheiro é, talvez, um terreno, né, o território mais perigoso das nossas casas, então é importante que ele tenha barra, né, no momento do banho, para não ter aquele deslizamento, aquela escorregada sem querer, aqueles móveis que estão no meio do caminho, atrapalhando a andada do idoso, a locomoção dele na casa, né, então isso tudo sim, a casa precisa ser reestruturada para quando a gente vai tendo ou ganhando a nossa idade, a gente precisa ter uma reestruturação da nossa casa. É verdade. Além dos cuidados físicos também, é importante manter a saúde mental desse grupo em dia, não é, doutora? Sem dúvida, né, a gente percebe que quanto menos interação eles têm com outras pessoas, a gente vai tendo uma diminuição, realmente, da capacidade cognitiva, né, dessas pessoas. Isso é super importante. A gente acaba vendo que os idosos que conseguiram ficar bem na quarentena, né, são idosos que se apegaram muito na leitura, começaram a se atualizar bastante, tentaram fazer interações de outras maneiras, de alguma certa maneira até se atualizaram na parte do computador, se atualizaram em zoom, mas sem dúvida, a interação interpessoal que perdeu, isso sim, afetou a todos, né? Exatamente. E com certeza essa classe de pacientes muito mais. Bem mais. Doutora, é possível que a pessoa idosa tenha uma vida ativa mesmo em casa, na maior parte do dia? Por exemplo, exercícios simples. As pessoas não têm, agora, talvez um pouco mais de liberdade com a vacina, as pessoas estão, de certa forma, se estruturando para um outro momento. Mas que tipos de exercícios podem fortalecer, fortalecimento muscular dessas pessoas? Que tipo de coisas pode fazer, assim, um dia a dia? Então, isso é muito interessante, porque a gente começou a perceber que no começo da quarentena o pessoal largou um pouco a mão, falou, ah, não vou fazer, mas agora começaram a aparecer muitos e muitos aplicativos mostrando treinamentos funcionais, exercícios com elásticos, então se a gente for olhar essas lojas de material esportivo, a quantidade de venda de material com elástico, coisas simples, bastão mesmo, pezinhos, alteres pequenos, isso é super possível. Existem muitos fisioterapeutas e educadores físicos muito pulgados no celular, fazendo treinos online, treinos por plataformas até de mídia social. Existe, sim, e até hoje o que a gente tem feito muito é indicado os fisioterapeutas irem até a casa dos pacientes, né, dos pacientes que já estão vacinados, hoje eles já têm realmente uma preparação muito maior e eles vão, sim, fazendo um treinamento individualizado para cada um, né, para cada paciente, para cada um, porque a gente fala hoje de pacientes acima de 60 anos, 65 anos são idosos, mas é uma dama gigantesca de pacientes que em 65 anos são extremamente ativos. Exatamente. Então, exercício funcional é muito pouco, talvez, para ele, ele exige mais, né. Exatamente. Além da perda muscular, por exemplo, eles podem apresentar doenças agravantes como artrose e há maneiras de se evitar isso através do exercício, talvez? É, a artrose é um fenômeno de desgaste da articulação, né. Hoje, infelizmente, a gente não tem grandes manobras para conseguir evitar completamente, porque tem um fator genético muito importante ainda imbricado em cada indivíduo. Mas, sim, a gente sabe hoje que um dos fatores mais importantes para a gente conseguir fazer com que ela progrida mais é não ganhar peso. Então, realmente, fazendo a redução do peso, mantendo força muscular, mantendo uma rotina de alongamentos, isso faz toda a diferença para que a gente não consiga ou para a gente tentar evitar que a gente tenha essa doença degenerativa, né, que é essa artrose das articulações, realmente, que ela se propaga, ou que ela se realmente aumente, né, que ela evolua, digamos assim. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta, porque, assim, já aconteceu de... A gente ouve falar, enfim, sabe de casos em que, às vezes, a pessoa tem um acidente doméstico e aí, ah, não, não é nada, não, deixa pra lá, faz só uma batidinha. Não é interessante que se verifique sempre se há algum tipo de lesão, que a pessoa passe por um atendimento médico, por menor que seja a gravidade. O que a senhora pode aconselhar, vamos dizer assim? Boa, né, você tá corretíssima, é super importante. A gente sabe que, quando a gente tem uma queda, né, em casa, dessas quedas, de 20 pacientes que caem, um tem uma fratura. Então, as fraturas acontecem, sim, e quando elas acontecem, são fraturas, geralmente, graves, porque são pacientes que já têm uma porose óssea maior, né, ou uma osteopenia, ou uma osteoporose, em que o osso já tá mais suscetível a ter fraturas. Mas, podem ser fraturas pequenas, ou podem ser fraturas mais graves, né? Então, já aconteceu de pacientes nossos, ah, caem, eles fazem uma fratura de fêmur, acabam ficando um, dois dias em casa, e dizem que, ah, não, é uma dorzinha ali. Pois é. Mas, assim, é muito necessário, sim, ir ao pronto-socorro, recorrer aos familiares, porque a gente vê que esses pacientes idosos, eles não querem dar trabalho, literalmente. E eles falam, não, vou ficar em casa, não vou dar trabalho pro meu filho, não vou ligar, ele tá trabalhando. Mas, não tenham vergonha e, realmente, façam, sim, essa ligação e venham ao pronto-socorro, porque pode ajudar muito, né, e ter uma salvação e um tratamento que, às vezes, é muito tranquilo de fazer, mas uma orientação é necessária. Exatamente, garantindo a qualidade de vida, né, porque, às vezes, um incidente não visto aqui pode trazer alguma questão maior, né, um tempo depois, né? Sem dúvida, esses pacientes acabam tendo fraturas, elas acabam, às vezes, consolidando errado, alguma coisa assim, e se interfere muito na qualidade de vida deles depois, porque eles acabam ficando acamados, andam menos, quanto menos anda, mais influencia na musculatura, mais influencia no equilíbrio, a própria acepção vai se perdendo, então, uma fratura tem um impacto muito grande no longo prazo, né, desses pacientes, que a gente não gostaria de interferir. Exato, senhora. Então, é fundamental que seja reconhecida. A senhora até acabou respondendo uma pergunta que eu faria aqui sobre essa questão. Se a pessoa ficar muito tempo sentada, muito tempo numa determinada posição, isso pode comprometer também, né? Muito, né? Eles acabam perdendo o equilíbrio neuromuscular, né? Porque existe uma perda normal da idade, e quanto menos a gente faz, menos se movimenta, mais sedentarismo, e mais em casa se fica, a gente vai perdendo mais ainda, né, essa parte neuromotora, que a gente chama de pró-prosceptiva, né, que é a sensação do corpo no espaço. Então, a perda disso, isso é um dos fatores que realmente aumenta muito o índice de queda, aumenta muito o índice de desequilíbrio, e aqueles tombos, até tombos bobos, que a gente chama de queda também, apesar de ser bobo, mas é uma queda, né? Sim, é verdade, é verdade. Então, tá, doutora, gostei muito de falar com a senhora sobre esse assunto, quero que a senhora volte mais de vezes. E eu pergunto, a senhora tem algum telefone, um site que a senhora queira deixar para que as pessoas possam saber mais sobre esse assunto, e outros também? Bom, pessoal, quem quiser saber sobre qualquer assunto de ortopedia, a gente está no Instituto Coen, nosso telefone aqui em São Paulo é 11-3093-9000, e a gente está no Instagram também como Instituto Coen, e o meu Instagram pessoal é o Camila Coen Caleca, eu fico super à disposição aí, se cuidem. Ok, obrigada então pela sua participação, sucesso, tá bom? Tudo de bom. Obrigada, Vânia, obrigada aos ouvintes, bom dia. Bom dia, o telefone então é 11-3093-9000, Instituto Coen, com H.